Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3 com eles, quem fala com vocês é o Igor. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui com mais um vídeo de jogo de porrada antigo aí, beleza? E eu gostei muito da sugestão de um inscrito que eu vou colocar aqui, esse cara aqui. Ele deu uma sugestão muito irada, que é o note, vou usar de agora em diante como título desse quadro aqui no canal, que vai ser uma ficha, três caralhos, falou? Então, vamos lá, hoje eu vou fazer um gameplay do Street Fighter 2, Street Fighter 2 puro, não é? Vou falar um pouquinho sobre o Street Fighter 2, que é, sem dúvida, e não tem muito o que discutir mesmo, o jogo de luta mais importante de todos os tempos, falou? Porque assim, antes desse daqui, antes do Street Fighter 2, tinha alguns jogos assim que eram bem diferentes de tudo que vocês jogam hoje em dia, era totalmente diferente, porque foi o Street Fighter 2 que introduziu esse sistema de jogo de luta que a gente conhece hoje, que tem no, sei lá, tem no, tem no, tem no todos os Street Fighter, tem The King of Fighters, tem Fatal Fury, assim, bom, enfim. Vocês vão perceber do que eu tô falando. É, antes do Street Fighter 2, tinha o Street Fighter, que era um jogo bem miado mesmo, acho que se eu não me engano eram só dois botões, um pra chute, você jogava com um personagem, então era um troço bem, bem porco mesmo, era até o Ryu, um Ryu bem, bem esquisitão, dá uma pesquisada aí, procura. É, e o Street Fighter 2, é, entre o Street Fighter 2 e o Street Fighter 1, houve vários jogos aí, é, mas o Street Fighter 2 foi o que revolucionou o jogo de luta, essa porra toda aí foi revolucionada pelo Street Fighter 2, beleza? Então, cara, é, foi uma, foi uma loucura quando você mudou do, do, de um jogo simples, de dois, três botões, pra um jogo que você usa seis botões de ataque, né? Que é isso aqui, Street Fighter 2, não é à toa que ele foi, por exemplo, no Super Nintendo, o, o jogo mais vendido da Capcom até o Resident Evil 5, beleza? Então, de todos os jogos da Capcom até chegar o Resident Evil 5, o Street Fighter 2 do Super Nintendo foi o jogo mais vendido de todos os tempos, e é, do, da Capcom, né? E isso, sei lá, foram, pode botar aí, mais de dez anos. Então, é, não é a qualquer jogo que eu tô falando não, beleza? Então é o seguinte, vamos lá, vamos jogar um pouquinho, e eu espero que vocês curtam, falou? Vamos lá. Então vamos lá, galera, vou botar minha ficha aqui, hein? E é, como, como, premissa aqui do, desse quadro, eu vou pegar essa ficha e vou chegar mais longe que eu puder, falou? Vamos lá. Beleza. Cara, olha isso, tinham seis, oito personagens, ó, tô sabendo contar direitinho, hein? Oito personagens, certo? E, esse foi o primeiro jogo também, a gente tem que falar, esse foi o primeiro jogo de, 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 desse tipo assim, de ação, de porrada, a ter uma mulher, a Chun-Li, e por causa da Chun-Li, todos os, todos os jogos, ou a grande maioria dos jogos aqui, depois do, do Street Fighter 2, desse estilo, é, passaram a ter, mulherzinha, por causa do sucesso que a Chun-Li fez, galera. Certo? Ai, o diabo. Yeah, foi. Então, é, esse jogo aqui foi, incrivelmente importante pra história dos jogos de luta. É, o que acontece, esse jogo era tão popular, que, cara, tem muitas versões de Fighter 2, sem sacanagem, tem Street Fighter 2, de tudo quanto é, jeito aí, pra quem quiser. Acabou, olhei? É um absurdo. Aff. Eu vou, eu vou, ah, filha da puta. Eu vou mostrar pra vocês, é, o, o arcade da Capcom, é o CPS. Esse daqui, CPS, esse daqui é o CPS 2, não, esse daqui é o CPS só. Toma, morreu. É, é, Capcom, não sei o que, é System, não lembro. Enfim, é, esse jogo aqui, ele era pro CPS, e, o Street Fighter 2, e só pro Street Fighter 2 nós temos. Street Fighter 2 World Warrior, que é esse daqui, que é o primeiro Street Fighter 2, né. A gente pode dizer que foi o primeiro verdadeiro jogo de luta, nos modos do que a gente conhece hoje. É, teve, depois do World Warrior, teve o Champion Edition, que é simplesmente o, o, o Street Fighter 2, ou o jogo de luta, que eu mais joguei na minha vida. Esse é o, esse é o jogo, esse é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Fácil. É, beleza. Aí, o, o, esse jogo, Street Fighter 2 Champion Edition, teve uma porrada de hack. Eu já mostrei pra vocês alguns desses hacks aqui no canal, e eu vou mostrar pra vocês aqui, mas, é, não, acho, não sei se tem necessidade. De repente eu mostro um pouquinho de gameplay, depende, depende de quanto vai durar esse daqui. E, é, mas eu vou mostrar pra vocês aqui já já, a, a lista que eu tenho, que, que mesmo assim, não tá, não tá 100% completa. A lista que eu tenho de jogos, é, de hacks do Street Fighter 2 Champion Edition, beleza? Então, vamos lá, Street Fighter 2 World Warrior, os oficiais, tá. Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2, é, hiperfighting, se eu não me engano, é, é, eu não lembro se saiu no, se saiu na, na parte ocidental do mundo. É, que mais? Aff. Ficou um tempão assim, tá? Depois de muito tempo, assim, saiu, o Street Fighter 2, o Super Street Fighter 2, que foi quando colocaram os personagens novos. Ah, sim, no Champion Edition, que é depois desse daqui, do World Warrior, é, eles liberaram os chefes pra galera jogar, certo? Então, nesse aqui a gente tem oito personagens pra escolher, e depois a gente bota mais quatro, que são, é, o Balrog, nessa ordem de, que eles aparecem, beleza? No jogo. É o Balrog, vocês vão ver aí. Eu espero, né? Não sei se vai chegar lá. Bem capaz. Faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, esse aqui principalmente, esse jogo aqui tem uma jogabilidade um pouco diferente, do, nossa, dos outros Street Fighter 2, certo? Mas, ai, diabo. Eu não quero dar o bagulho, mané. Caraca, é muito estranho jogar isso aqui, cara. Então, enfim, é, o Balrog, que na, no Japão é o, é o M. Bison, que é uma, né, em homenagem ao Mike Bison, Mike Tyson, que não veio pra esse, não veio pro ocidente com esse, com esse nome, porque isso foi em 1991, 1992, foi a época dos escândalos lá com o Mike Tyson, o agulho de, de problemas que ele teve, né, com a justiça. Então, acaba comprando se envolver em problema e tal, resolveu fazer uma troca aí. Por isso que a gente conhece o Bison, sendo o chefe, por causa dessa troca aí no Japão, o chefe é o Vega, beleza? O Balrog, é, beleza, vamos lá, então vamos voltar. Então, o primeiro é o boxeador, que no Japão é o Mike Bison, e no ocidente é o Balrog, depois vem o Vega, no ocidente, que é o cara da garra, no ocidente ele é Vega, no Japão ele é Balrog, é, no Japão ele é Balrog, e no, e no, e pro lado de cá, ele é o Vega, certo? Ai, caralho, entendi. Depois vem o Sagat, que é Sagat mesmo, não teve muito o que mudar não, que, é, não sei se vocês sabem, mas ele foi o, ele, ele que é o chefe, Street Fighter 1, é, é, ele tem aquela cicatriz no peito, porque a princípio, quando você zera o jogo, quando você termina o jogo, lá no Street Fighter 1, você joga com o Ryu, né, é, o Ryu vence ele com, com o Shoryuken, e aí deixa que ela marca o PT. Depois do Sagat, vem o último chefe, que é o Bison, no ocidente, no Japão é o Vega, certo? Ah, diabo. Filha da puta, mano. Tô bom. Nossa, defendeu, ai, eita, cara, quase que eu me fudo agora, ah, não falha assim não. Eita. Ai, defendeu o viado. Toma. Eita. Vem. Eita, porra, dói isso aí. Nossa, deu o gole explando errado. Então é isso, é o Balrog. Falando os nomes do ocidente, como é que, como a gente conhece aqui, no Brasil. É o Balrog, nessa ordem, o Balrog, o Vega, o Sagat, o Bison, são os personagens que são liberados no Championianismo. Depois do Championianismo, tem o Hyperfighter, que é um pouco mais rápido do jogo. Depois, esse é, depois tem o Super Street Fighter, se eu não me engano. Super Street, nossa, desbolou na velocidade da luz aí, bandido. Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, que veio a Chun-Li, a Kemi, o Fei Long, e o DJ. E mudou também as fotos dos personagens, e algumas vozes. Né, porque aqui, quando todo mundo morre, fala esse uuô aí, e morre, né, o homem, os personagens masculinos. E a Chun-Li, isso tem a Chun-Li, né, então ela grita do mesmo jeito aí. Então no Super Street Fighter, foram adicionadas mais vozes, trocaram as fotos dos personagens, colocaram um troço mais atual, mais legal. Ai caralho, sai daqui cara, sai, deixa eu respirar. Olha, que bicho ladrão cara. Eita porra, quase tomei. Toma. Toma, beleza. É, aí, morreu. É, beleza. E adicionaram alguns golpes diferentes também, né, o Shuriken do Ken começou a sair fogo, o Ryu começou a tacar a magia de fogo e tal, a magia, a animação da magia do Ryu, ou era diferente da magia do Ken. Enfim, que é um jogo que também, é, modificou muita coisa. Até hoje o Ken dá Shuriken de fogo, né. O que mais? Depois teve o Super Street Fighter 2, Turbo. É, que, que, que o, ai, esse Hiper, esse Hiper Edition aí que eu falei pra vocês, vem depois de Champion, ele também ficou conhecido como Turbo, porque é o que deixou um pouquinho mais rápido. O Super Street Fighter 2 Turbo, o que ele tinha de diferente, é, no Japão era a Super Street Fighter 2X. É, o que ele tinha de diferente, é que era, era que os personagens, os personagens ganharam especiais. e é uma coisa que, que, na verdade, foi a primeira vez no Street Fighter, certo. Alguém já tinha tido essa ideia antes, nos outros jogos de luta, que, ai, os caras do Street Fighter, depois de ser copiado há tanto tempo, né, resolveram pegar isso daí, os caras da cara. Tá tranquilo, ninguém ficou puto com isso, não. Beleza, esses são os jogos da, da, geração, dessa geração aqui, que, são parecidos com esse daqui, caraca. Esses, essas, esses personagens, esses sprites aí, quero, quando eu digo sprites, quero dizer o personagem em si, eles foram assim por muito tempo, cara, porque se eu não me engano, o Street Fighter 2, esse aqui que eu tô jogando, ele é de 1991, 1992, alguma coisa assim, é muito tempo. Certo? Aí depois veio, veio a saga Alpha, né, o Zero, no Japão era Zero, aqui a gente foi conhecido como, depende, o arcade que tinha em japonês, era, era Zero mesmo, o arcade que tinha americano, era Alpha. Enfim, é, Street Fighter Alpha, que é a, a história, a história de jogo de luta, nunca é o forte dela, né, mas a do Street Fighter Alpha, ela acontece, antes do Street, desse Street Fighter aqui, acontece tudo antes, disso aqui. Depois do Street Fighter Alpha, olha quanto tempo que o Street Fighter 2, olha quanto tempo demorou, para o Street Fighter 3. Tem o jogo bem, Underground Street Fighter, que é o Street Fighter The Movie, que é baseado naquele filme lá do Van Damme, certo? Triste pra caramba, o, o jogo é muito triste, cara, o filme, o filme eu, eu, eu lembro que eu gostei, mas porque eu era muito fã, né, cara, então, eu gostava de qualquer merda de Street Fighter, eu achava maneiro, mas, na real, o filme é uma merda também. É, muito zoado, zoado pra caralho, a história do bagulho. A história é meio tenso, né, porque o Street Fighter, ah, quase que piora. A Street Fighter, a Street Fighter da história. A história do Street Fighter é, sei lá, né, miada, né. Então, teve anime, o jogo que fez o sucesso do caralho. Então, ele merece estar aqui, né, merece, na verdade, o jogo merece que a gente jogue ele, porque esse jogo é o pai de toda essa merda que vocês têm aí. Por mais que vocês não gostem de aceitar e tal, o Street Fighter é ainda mais importante que o Mortal Kombat em diversos aspectos, né. Mortal Kombat também teve sua parcela aí de importância, que é bem grande também, inclusive. Mas Street Fighter foi quem reinventou os jogos de luta, quem, na verdade, popularizou os jogos de luta na década de 90, e também quem trouxe de volta a vida os fliperamas, né, que o último sucesso antes do Street Fighter 2, tinha sido... Olha aí os chefes aí. Tinha sido o Pac-Man em 1980, se eu não me engano. Aí eu também já não tava, eu não tava... Eu ainda tava no saco do meu pai, em 1980. Também sou tão velho assim, não. Ai, caralho. Vê se esse boneco é a cara do... Nossa, olha isso, cara. Com três porradas, minha vida desbola, diabo. Que isso, cara. Esse boneco é a cara do Mike Tyson. Para de caô, olha isso. Olha o nome dele. Eu tô jogando a versão japonesa, então o nome dele tá... Ah, morri. P.D. também, né? P.D. O nome dele tá Mike Bison. Cara, é o Mike Tyson o personagem. Olha lá. Igualzinho. Vamos ver se eu consigo passar dele aqui, né. Vamos ver se eu consigo terminar esse jogo. Ai, não pegou. Olha a porrada dele, como dói, mané. Muito tenso. Mas eu acho... Eu acho o Vega um dos mais difíceis, né. O Vega aqui vai estar com o nome de Balrog. Eu tô dizendo o cara da garra. Ele é um dos mais tensos pra mim. Opa. Vambora. Ah, menininha, ele é safadinha ali atrás. Tudo de cuecão. Olha lá. O que esse cara eu tô fazendo ali? Mas o que é a roupa desses caras aqui, mané? Socorro. É. O jogo era... Não dava pra ficar prestando atenção muito... Ai. Puta que pariu. Passou direto de novo. Não dava pra ficar prestando muita atenção. Ai. Porra, não tacou bagulho. Eita. Ih, fodeu. É. Fodeu. Bem, galera. Como eu não consegui chegar no final aqui com a minha ficha, né. Caralho, tô meio porrada do, 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 do... O chefe mais ridículo de todos. Acontece. Eu vou mostrar pra vocês aqui os outros... É, rapidinho aqui. Só mostrar essa quantidade de jogo que tem com o nome Street Fighter 2. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Olha aqui. Olha quantos jogos Street Fighter... Tudo bem que são versões e tal. Porque nessa época não tinha esse bagulho de... De lançar patch, não. Certo? O jogo saia com alguma zoação. Ou sei lá. Tinha algum problema de balanço e tal. Você tinha que lançar outra versão dele, né. Então tá aqui, ó. Tem algumas versões aqui e tal. Agora, olha o Champion Edition que eu falei. Tem uma porrada... Tudo que vocês estão vendo aqui, bootleg... É... São versões... Hacks desse jogo aqui. Tão vendo aí. Olha isso. Tem aqui o Hyper... Olha aí. E tem o Turbo que é uma versão, outra versão do Hyper, né. Na verdade é a mesma coisa. Ok. Deixa eu... Vou só abrir pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem. Na verdade, deixa eu ver aqui no CPS 2. Deixa eu ver aqui os Street Fighter que tem aqui pra vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó. É no Super aqui, ó. Aí começa aqui, ó. Super Street Fighter... Cadê? Super Street Fighter 2 Turbo. Isso aqui são... Isso aqui são os jogos que... Aquele que eu falei que tem especial. Esses aqui é a versão japonesa. E esses aqui vieram antes daquele ali. Certo? Olha aí, ó. The New Challengers. Esse Tornament Battle aqui, ele veio depois um pouquinho desses aqui. É... É mais outra versão, na verdade, né. Nesses jogos aqui, todos eles já tem o Cammy, a Cammy, o Feilong, o DJ e a... Calma aí, são quatro. Ah, o T-Hawk. Acho que se a gente fala o T-Hawk lá da outra vez que eu falei, que é o índio. Então, calma aí. Cammy, DJ, Feilong, T-Hawk. É isso? Tem mais? Não, tem não. Acho que é só essa aí mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um hack aqui rapidinho. Só pra vocês... Só umzinho. Só pra vocês terem uma ideia. Tá aí, galera. Vamos lá. Layload aqui. Olha aí. Ai, ai, ai. A vida é muito curta pra ser pequena, rapaz. Bagulho doido. Tranquilo. Ó, vamos botar a ficha aqui. Olha isso. Já não tá escrito Street Fighter. Tá escrito um bagulho aqui em chinês aí. Caótico e crazy. E tá aí. Os personagens aqui pra pegar. Os chefes e tal. Não importa quem eu vou pegar. Só apertar os tachos que troca. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha isso. Que diabo. Ó. Olha isso. Olha isso. Que bizarro, cara. Tu dá um horror e sai 200 mil magias e o boneco não toma flint. Ou seja, ele não tonteia quando ele apanha. Então, olha ali. Ele pode ficar apanhando eterno. Dei dois golpes. O cara tomou todos os aradugans que saíram do golpe e morreu. Absurdo total, né? Agora, só mais um round e vou trocar de personagem que vocês vão ver. Como é que ele troca. Se eu apertar o start. Que ele muda. Olha lá. A tela foi ainda mais escura ainda. Olha. Nossa. Um torpedo o bagulho. Nossa senhora. Não dá não, hein. Pois é. Ou Ryu e Ken. Ou então fudeu, né? O resto é muito fraco. O vagabundo bota esses hacks aí. Só o... Ai, caralho. É, não deu. Oh, tiro pouco isso aí, hein. Então é isso, galera. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de adicionar os favoritos. Dá o like. Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E dá uma olhada na descrição, galera. Que tem lá várias coisas interessantes. Como o canal dos outros piratos. O David Jones, o Bruno e o Croix. Tem as redes sociais aqui do canal. E tem a nossa parceira Gamers Vorazes, a loja. Que eu tenho certeza que se vocês entrarem lá, vão pirar com os preços. E vão querer comprar alguma coisa. Falou? Então, galera. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.